E hoje é a receita que eu vou ensinar pra vocês, esse bolo de chocolate sem glúten e sem lactose. Fica uma massa macia e fofinha e ainda por cima com essa cobertura cremosa de coco pra deixar esse bolo ainda mais gostoso. Então já salva esse vídeo pra não perder essa receita. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. E sem perder tempo, vamos começar a preparar esse bolo. Pra essa receita de hoje eu tô usando 4 ovos e 1 xícara de açúcar demerara. Eu vou bater esses ovos com açúcar por mais ou menos 1 minuto só pra ele aumentar um pouco de volume. Esse processo é bem importante porque isso aqui ajuda o bolo a ficar mais macio e com uma massa mais fofinha. Eu já bati os ovos com açúcar, ele já aumentou um pouco de volume. Agora eu vou acrescentar nessa receita 3 quartos de xícara de óleo. Você pode usar qualquer óleo vegetal de sua preferência. Vou colocar também um vidro de 200 ml de leite de coco. Se você não quiser usar o leite de coco, pode usar qualquer outro leite vegetal. Eu vou misturar aqui um pouco. E já vou acrescentar os ingredientes secos. E pra essa receita eu vou fazer uma mistura de farinhas. Eu vou começar acrescentando 1 xícara de polvilho doce. E eu tô colocando o polvilho doce porque ele dá uma liga na massa e vai deixar essa massa mais macia. E ela não vai ficar tão quebradiça. Vou colocar 3 quartos de xícara de farinha de arroz. E 3 quartos de xícara de cacau em pó. Tô usando o cacau 100%. Eu vou começar mexendo nessa massa até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. E a massa fique bem lisa e bem homogênea. Você tem que ir mexendo bem porque o cacau demora um pouco pra se misturar nos líquidos. Como ele é um ingrediente mais seco, ele acaba demorando um pouco mais pra misturar. Então você vai mexendo bem até que a massa fique bem homogênea. E olha como a massa já tá ficando bonita, já tá ficando uma massa bem lisa. E agora por último eu vou acrescentar água. Eu vou colocar meia xícara de água. E é importante que essa água esteja bem quente. A água quente vai garantir que o seu bolo fique bem macio e bem fofinho. Agora é só misturar essa água aqui na massa. Agora que eu já misturei bem a água aqui na massa, pra finalizar eu vou colocar o fermento em pó. Tô usando uma colher de sopa de fermento em pó. Aquele fermento químico, fermento pra bolo. Só misturar aqui rapidamente. E olha como a massa desse bolo fica bonita. Ela fica uma massa um pouco mais líquida. E agora eu já vou levar lá pra forma. E pra esse meu bolo de hoje eu tô usando uma forma que tem 28 cm por 18 cm. Eu untei ela com óleo vegetal e polvilhei ela com cacau. Esse bolo tem uma massa um pouco mais líquida, é assim mesmo. Mas esse bolo fica maravilhoso. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Fica um bolo com uma massa macia e bem fofinha. Vou acertar aqui um pouco a massa e já vou levar pro forno. E esse bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Faça o teste do palito, se saiu seco o seu bolo tá pronto. Então daqui a pouco eu volto e a gente vai preparar uma cobertura cremosa de coco pra deixar esse bolo ainda mais incrível. E eu já tô aqui de volta com o meu bolo de chocolate assado. Aqui no meu forno ele levou 45 minutos pra assar. Eu uso um forno a gás, então você veja o tempo que ele leva no seu forno. Eu também já deixei esse bolo esfriar. Bolo sem glúten, é muito importante que você deixe o bolo esfriar, assim ele não perde a umidade dele e ele vai ficar um bolo mais macio. Agora eu vou mostrar esse bolo como ele ficou pra vocês e eu já vou preparar a cobertura. E olha que lindo que fica esse bolo, uma massa macia, fofinha. E agora eu vou preparar a cobertura. Pra essa cobertura eu vou usar um vidro de leite de coco, um vidro de 200 ml. 100 ml de água. Vou usar duas colheres de sopa de amido de milho. Eu vou misturar bem esse amido aqui nos líquidos até ele dissolver. Lembrando a vocês que o meu fogão ainda tá desligado. Já dissolvi bem o amido aqui no líquido. Vou acrescentar meia xícara de açúcar demerara. Vou misturar rapidamente. E já vou colocar 100 gramas de coco seco em flocos. Eu tô usando o coco seco ralado. Vou ligar o meu fogão, vou ficar mexendo sempre até que engrosse. E depois de dois minutinhos que levantou fervura ele já chega no ponto. Como vocês podem ver tá bem cremoso. Já vou desligar o meu fogão e vou cobrir o bolo. Então é só colocar a cobertura em cima de todo o bolo. Já imaginou a delícia que vai ficar esse bolo com essa cobertura bem cremosa de coco? Um bolo de chocolate sem glúten, sem lactose, com uma cobertura cremosa de coco. Uma maravilha pra você fazer na nossa casa. Já espalhei bem a cobertura em cima do topo do bolo. Vou esperar esfriar um pouquinho e já vou cortar pra vocês. Eu já preparei o café e agora vou servir um pedaço desse bolo pra vocês. Vou cortar aqui. E olha que maravilha esse bolo de chocolate. Uma massa perfeita de chocolate com essa cobertura cremosa de coco. E olha só essa massa de chocolate como fica. Fica um bolo bem chocolatudo com essa cobertura cremosa de coco. Perfeito pra você fazer no seu café da tarde. E eu espero demais que vocês tenham gostado da receita que eu preparei pra vocês hoje desse meu bolo de chocolate sem glúten, sem lactose, com essa cobertura cremosa de coco. Se você fizer na sua casa, deixe um comentário aqui no meu vídeo, dando a sua opinião. Lembrando você também que eu tenho vídeos novos todas segundas, quartas e sextas. Sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma receita. Deixa um joinha nesse meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até mais!